Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer um... Como é que diz mesmo? Calma aí, eu não sei como é que eu vou explicar pra vocês, mas eu vou fazer um bolo, tá? Peguei uma forminha, ela tá meio que sujinha, tá gente? Hoje eu fui gravar um outro vídeo, que daí eu não terminei ainda de editar. Então, minhas coisinhas estão todas sujas, esqueci de ir lá. Olha gente, aqui dentro do pote do leite em pó, eu tinha colocado massa de bolo, tá gente? Então eu vou colocar essa massa de bolo dentro da forma. E vou arrumando aqui, tá gente? Vamos, tô arrumando aqui. Esperamos aqui que vocês gostem. Gente, desculpa se vocês não me ouvirem, tá? Verem, quer dizer, me ouvirem. Me ouvirem, claro que vocês não me ouvirem, né? Só me verem fazendo aqui o negócio. Por causa que eu tô aqui embaixo, né gente? Eu vou tirar com o dedo, porque a metade tava grudada lá no fundo. Então eu tive que tirar com o dedo. Calma aí gente, que eu já mostro pra vocês. Essa massa, ela é super bonita. Porque eu fiz um outro bolo daí e não tinha esse recipiente pra colocar dentro. Eu tive que tirar o leite em pó pra eu colocar a massa de bolo aí. Sobrou mais um pouquinho. Ai gente, eu tô com a mão toda fria. Ainda bem que a... Malu tá lá na sala. Malu é minha cachorrinha nova, tá gente? É... Faz tempo que eu não tenho cachorro. E nem gato. Então tipo, eu ganhei um cachorro. Ontem. Eu peguei e comprei, ó. Muito fofa. É um pincher, tá gente? Muita gente tem pincher. Luísa Souza. Principalmente tem pincher. Ó gente. Eu vou colocar no forno agora. Pra eu ficar super bom. Três mil anos depois. Pim. Gente, ficou pronto o bolo. Ó. Olha, eu tenho um monte de calda aqui já pronta. Vou colocar essa daqui de moreno. Eu só quero ver se dá certo. Coloca... Ai gente, ficou muito bom. Eu amei. Ah, é muito fofo. Eu vou espalhar com a colinha. Pra não ficar tudo negociado. Bom, vou colocar um pouquinho aqui. Ficou negociado aqui. Ficou um pouquinho aguado. Então vou colocar a parte que ficou aguada dentro. E vai ficar muito bonito. Porque que agora tá na moda. Gente, tô fazendo tipo um balcãozinho. Que é debaixo da minha geladeira. Entendeu, gente? E eu tô tipo com a geladeira aberta. Pra poder pegar tudo. Se não tem que ficar abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Não, gente. Acabou. E olha o bolo como é que ficou. Só pra vocês. Calma aí, gente. Olha como é que ficou o bolo. Ficou super lindo, né, gente? Agora eu vou colocar na geladeira. E eu vou cortar o pepino. O bolo é de sobremesa, tá, gente? Então eu vou cortar essa... Essa alfaça aqui. Não sei como, mas eu vou dar um vídeo de cortar. Calma aí, gente. Se vocês não me verem, porque eu tô procurando alguma coisa pra cortar. Bom, gente, eu acho que eu não vou cortar, não. Porque não vai dar certo, então... Esse bolo, como ele é nutritivo, porque eu não dou coisa doce pra ele. Pra minha filha e pro meu filho. Bom, como hoje o Felipe não tá aqui, eu tô doendo, né? E eu também não dou nem um pouquinho pros dois. Menos que... Mesmo se um não tá em casa, eu não dou, tá, gente? E como o bolo é nutritivo, e não tem coisa aqui em casa pra fazer, eu vou dar bolo mesmo pra ela. E um suco. Esse aqui não quer corante. Olha, gente, corante. Corante amarelo. Líquido, tá, gente? Eu acho que, com certeza, ela pode querer esse... Não, esse aqui tem muito pouco. Ah! Outro corante amarelo. E aí, cara. Olha, gente. Então, eu vou colocar esse aqui de uva, que tá acabando. Olha, gente, não sai porque não é pra essa garganta, né? Bom, gente. Não vai dar pra mostrar eu dando a comida pra ela. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. E um beijão pra vocês no fundo do meu coraçãozinho. Ah, calma aí, calma aí, gente. Espera aí. Não vou dar tchau ainda não pra vocês. Gente, não se esquece de me seguir... Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, no meu TikTok. Ou aqui, no Instagram, é... Carinha do Armas, é o Pérez Silva Santos, né? Também. E no... O TikTok é... É... David da Silva. E não se esquece de assinar o... Não se esquece de assinar o... Sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo em que eu postar. Não se esquece de se ver aqui embaixo, tá, gente? E um beijão pra vocês no fundo do meu coraçãozinho. Tchau, tchau. Fui.